Vra Brasil, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo muito ótimo. Bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes a mais um vídeo. E esse é um vídeo mais conversa. Será que existe arte enquanto tem uma pandemia mundial? Sim, sempre vai existir arte. Aliás, é através dela que eu vou sobreviver nesses próximos dias. Vamos encarar tudo isso que está acontecendo, né? Eu já estou aqui na minha casa desde sábado, isto é, hoje é quarta, há cinco dias em confinamento. Eu saí alguns dias para fazer algumas coisas bem pontuais, tipo, fui ao correio na minha caixa postal, fui ao supermercado. E como amanhã em São Paulo os supermercados vão fechar, não, os supermercados não vão fechar, estou ficando louca. Como o comércio como um todo vai fechar, vão sobrar só os supermercados abertos, algumas coisas funcionando, tipo farmácia e tal. Então eu já vou hoje providenciar mais algumas coisas para me manter nos próximos dias, tipo alimentos não perecíveis, sabe? Arroz, feijão, comprar algumas coisas de kits de sobrevivência, né? Vamos dizer assim. Desde terça-feira ou segunda, não me lembro muito bem, eu estou soltando alguns vídeos pela manhã, que são vídeos da quarentena poética. Eu resolvi meio que de impulso fazer esses vídeos porque eu fiquei sem trabalho, de repente, né? Tudo foi cancelado, tudo foi adiado e eu vou ficar aqui num ócio na minha casa cuidando dos meus bichos, com o meu companheiro, cuidando da casa, cuidando da saúde mental, né? Que acho que é uma das coisas mais importantes. E eu queria produzir alguma coisa porque é só assim que eu consigo resgatar forças para viver esses próximos dias, né? E eu vi vários artistas que eu admiro, que eu gosto, vários companheiros, amigos, camaradas, também buscando alternativas para trabalhar pela internet, online, tem muita gente fazendo lives, tocando instrumentos, declamando poesia, tem muita coisa acontecendo. E é interessante como as pessoas ressignificam as coisas e a gente vai tentando se amparar através do outro. Cada um traz aquilo que pode, que sabe e também se você não pode contribuir nesse momento, também não tem problema. Quando a gente não tem nada a dizer, a melhor coisa é silenciar. Como eu sei que a minha situação financeira vai se agravar nos próximos meses, muito provavelmente, é... trazer vídeo todos os dias aqui para o canal, também é uma forma de conseguir ganhar um pouco mais de dinheiro. Embora o YouTube pague muito, muito pouco por cada visualização, é uma forma de monetizar e não ficar sem ganhar absolutamente nada, porque todo mundo tem boletos para pagar. Então, ao mesmo tempo que eu vou estimular a minha criatividade, eu também vou estar tentando capitalizar em cima disso. Estou transformando a minha arte em mercadoria? Não, não estou transformando, só estou tentando sobreviver através da única coisa que eu sei fazer na vida. Eu pretendo continuar com a programação do canal, como era sempre, com resenhas, com dicas de livros, dicas de filmes, vídeos de 50 fatos, quero trazer tudo para vocês, mas vou ver como que vai ser. Porque não dá para ignorar o que está acontecendo no mundo. Eu tinha toda uma programação para esse mês, eu tenho uma lousa aqui que eu anoto tudo, e eu já rompi com essa programação, porque a gente também tem que estar atento ao que está acontecendo no mundo, e não dá para ignorar, fingir que nada aconteceu e manter a programação, né, e tal. Eu vou trazendo os conteúdos à medida do possível, não vai ter só poesia todos os dias, mas a poesia ela vai ter todos os dias sim, não vai ter só a poesia, mas a poesia vai ter todos os dias enquanto eu puder fazer, enquanto eu puder aguentar, enquanto eu tiver criatividade, enquanto, né, enquanto for o tempo que tiver que durar, enfim. Mas eu vou tentar trazer os outros conteúdos sim, e vou tentar manter isso aqui em movimento, porque eu acho que vai ser a minha comunicação com o mundo. Eu quero muito saber como que vocês estão, como que vocês estão encarando esse momento, o que vocês pretendem fazer nesse período de quarentena. A gente tem que tomar muito cuidado para não ser influenciado por essa enxurrada de informações, a gente tem que ir nas informações corretas, a gente tem que ouvir especialistas, a gente tem que ouvir a Organização Mundial de Saúde, a gente tem que aprender com a experiência dos outros países. A gente tem que tomar cuidado com as nossas fontes, porque senão a gente pode enlouquecer. Ontem, por exemplo, eu recebi um áudio no meu WhatsApp, eu não sei se ele era real ou não, eu acredito que talvez tenha uma parcela de realidade ali, mas aquilo me deixou absolutamente mal, eu fiquei um pouco desesperada, que é uma coisa que a gente não pode deixar acontecer. Então, assim, eu não sei quem era aquela pessoa que me mandou aquele áudio, aquele áudio apareceu, é confiável? Eu prefiro acreditar por hora que não é confiável, eu prefiro confiar nas autoridades, nas pessoas que entendem do assunto. E ter fé, crença, sei lá que palavra que eu uso pra isso, que o nosso Estado vai conseguir ser responsável nesse momento, que eu acho que é uma coisa que ele não tem capacidade de ser, né? Só pra terminar esse vídeo, eu queria falar porque que eu tive a ideia da quarentena poética, né? Eu me lembrei daquela cena do Titanic, que os músicos estão lá tocando até o último momento em que o navio vai afundar, né? Então, acho que é meio que isso, e que a arte, ela consegue renovar a nossa perspectiva em relação às coisas. Eu acho que, ao mesmo tempo que a arte é política, eu sempre falo muito disso, a gente tem que pensar na arte como bela também, como calma, contemplação. Acho que tem muitos benefícios a gente se relacionar com a arte em momentos de solidão, solitude também, né? Acho que a gente vai viver as duas coisas nesse período, né? Solitude, né? Que é se sentir bem, estar sozinho, né? Com esse estado de solidão, de se encontrar consigo mesmo, e a solidão mesmo, né? Porque a gente não vai poder se encontrar muito com as pessoas, e no meu caso aqui, eu ainda tenho o meu companheiro, meus cachorros, mas e se eu não tivesse? Eu ia ter que ficar sozinha aqui na minha casa, e seria uma experiência completamente diferente, né? Então, acho que esse momento é o momento também da gente reavaliar nossos afetos, reavaliar o nosso lugar no mundo, o que a gente tem feito pelo mundo, o que a gente faz pelo mundo, ele devolve pra gente, e acho que a gente tá tão conectado nas nossas maquininhas, nos nossos pequenos isolamentos retangulares, né? Nossos smartphones, que o mundo vê e fala assim, ah, vocês querem ficar isolados? Então toma ali aí uma pandemia, pra vocês repensarem o que tá acontecendo. Não sei se esse fenômeno que trouxe essa pandemia é Deus, se é a natureza se rebelando, ceder o nome que você quiser, de acordo com a sua crença, né? Eu precisava muito vir conversar com vocês pra explicar o que que tá acontecendo, vai ficar tudo normal, mas não vai, enfim, vamos seguindo a toada, eu espero muito que vocês me façam companhia, eu espero muito que vocês também deixem sugestões de coisas que vocês gostariam de ver, né? Porque às vezes a gente quer só ver umas coisas pra entreter mesmo, né? Não quer ficar pensando demais. E eu não sei também, vamos aprendendo juntos como que vão ser esses próximos dias, mas é isso. Eu realmente espero que vocês estejam bem, e cuidem-se, por favor, cuidem. Vamos nos cuidar, né? Um beijo imenso, e até daqui a pouco. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho